Cabuloso! E aí, Crick? Mais um sócio! Mais um sócio de estrela nosso! É, todo mundo sabe que o Diniz é mineiro, o pai dele era um grande cruzamento, né? Então isso tudo tem a ver com a nossa trajetória, né, Diniz? Com certeza! Você me jogou com a camisa? Assim? Juninho, vem cá! Vem cá na foda aqui! Vem cá, Duar! Bora, você faz parte aí do... Vem cá, vaga! Vem cá, pula de cá, vaga! Acabou você aí? Tira a sua ruma da fase! Tira o 6-3-1 aí! Vem cá, vaga! Boa tarde, Diniz! Adoaldo Leal, Rádio 98! Seja bem-vindo ao Cruzeiro, né? Você que já passou por aqui como jogador, agora chega como treinador, e você tem uma característica de jogo que o torcedor do Cruzeiro, pelo visto, vai gostar muito. Posse de bola, enfim, muito toque de bola. Porém, isso passa também pela defesa e principalmente pelo goleiro. Pô, ninguém sabia que você ia perguntar isso! É o que o torcedor mais tem perguntado após o anúncio do seu nome. Isso vai passar pelo Cássio. E outra coisa, qual a importância do Robertinho, que é um dos melhores, se não for o melhor preparador de goleiros do Brasil hoje, pra esse seu trabalho aí, em especial com o Cássio, né? Que o forte dele não é bem jogar com os pés. Obrigado! Primeiramente, boa tarde! Eu quero, antes disso, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Pra mim é uma grande satisfação, um sonho também que se realiza. Eu tinha oportunidade de jogar aqui em 2004. Eu sou nascido em Passo de Minas e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro na década de 60. Os grandes ídolos eram Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, essa turma aí. Então meu pai saía de Passo de Minas pra ir pra São Paulo e ver Santos e Cruzeiro naquela época. Eu perdi meu pai com 8 anos, ele era um apaixonado em futebol, então tem um valor sentimental agregado nessa minha chegada aqui. Uma outra coisa, agradecer também aquilo que o Seabra fez aqui. Eu sei que foi um time bem treinado. É uma pessoa que eu respeito muito. Tem uma trajetória importante. Embora a gente nunca conviveu no mesmo time, é um jogador que eu admiro muito por tudo que ele já fez. As categorias de base e da chance que ele teve no Atlético Paranaense aqui no Cruzeiro de mostrar o seu valor e o seu talento. Em relação ao que você falou do Cássio, pra mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui, com quase mil jogos, que não jogava com o pé. Tinha até menos estímulo do que o Cássio, bem menos estímulo do que o Cássio. E passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense e ajudou a gente imensamente. Com 42 anos, que é o Fábio, a jogar com o pé e jogou muito bem. E muitos e muitos gols a gente fez com a participação do Fábio. Então pra mim não é nenhum problema. Inclusive eu acho que o Cássio é um jogador com os pés, que ele já tem estímulos na época do Corinthians, ele gosta de jogar com o pé. E na minha opinião, discordo de vocês, ele é um jogador que tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro como já tem ajudado a conseguir as coisas que a gente precisa nessa temporada e nas outras que vão vir. Só isso que responde tudo? Não, o do Robertinho já tá fazendo com o Cássio. Se vocês analisarem o jogo do Cássio, que a gente pega o goleiro quando começa a ser muito ativo pra jogar com os pés, a gente costuma assim olhar o que ele erra. Mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa, é muito boa. Dá pra ver aí, pra quem viu o jogo do Libertá ou mesmo do Cuiabá, os jogos do Cruzeiro que eu acabei assistindo agora, assim que eu fiquei sabendo da contratação, que a gente efetiva uma contratação de bode, o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originou do pé do Cássio. Então, pra mim, ele faz muito mais parte da solução do que de um problema. E o Robertinho já tá fazendo o trabalho dele e é um dos grandes treinadores de goleiro do Brasil. Então, a gente tá muito bem amparado. Dando sequência aqui no vídeo, quero mostrar a casa pra vocês, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, que é a PIX Brasil, pra esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Libertá e também na sequência do Brasileirão. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, R$50,00 pro Cruzeiro vencer. Fora de casa, voltaria R$126,00. Lembrando, tô gravando aqui no meio desse jogo contra o São Paulo e a sequência também dos jogos na Serie A com algumas partidas interessantes. O Cruzeiro enfrentando o Cuiabá, fora de casa, no Brasileirão. Tem também o Libertá, no jogo da volta e o Vasco da Gama. Sem dúvida, sim, alguns jogos que o Cruzeiro pode... Você pode fazer ambas aqui pra vencer, pra empatar, com boas cotações. Então, pra você começar bem simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tá aqui, ó. Apostar em mais de dois gols, mais de 3.5, várias opções pros próximos jogos. O link do PIX Brasil tá aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. Um pouco da sua filosofia, do seu jeito, né, de gostar do time com esse curto espaço de tempo, é muita conversa, é vídeo, é chamar ali a turma no campo. Como é que vai ser aí essa estreia sua na quinta-feira? Boa sorte. Muito obrigado. A gente vai passar tudo aos poucos. A gente vai usar o máximo possível do tempo pra gente treinar aquilo que for possível. Obviamente, a gente vai passar vídeos. Eu já olhei um pouco com o time do Libertar e junto com o pessoal de análise que tem um staff excelente aqui, o Cruzeiro, que vai nos auxiliar pra poder montar a melhor estratégia pra fazer o jogo da quinta. Diniz, prazer falar com você. Samuel Venance. Você, com esse seu estilo muito autoral, né, nos jogos, o que você considera que é inegociável pra se montar um time com um jeito seu de jogar? Inegociável é ter vontade de vencer sempre. Ser um time solidário e um time corajoso. essas três coisas negociáveis. O resto é inegociável. Isso é uma coisa que os times... A gente discute muito assim o modelo de jogo. O modelo de jogo, pra mim, embora as pessoas atribuem o jeito de jogar, a parte tática é uma coisa mais importante do futebol, pra mim nunca foi. Coisa mais importante nem vai ser. Pra mim, a coisa mais importante é como você consegue fazer aqueles seres humanos ali, que são os jogadores, atingirem o seu melhor nível. E, pra isso, acho que, como na tua profissão de jornalista, do Pedro de empreendedor, do médico, do policial, características humanas elas estão presentes em qualquer área de atuação da vida. Então, quem é inegociável, essas três coisas, pra mim, acho que acaba sendo um tripé essencial pra que as coisas que eu penso no futebol funcionem. E o jeito de jogar é um jeito de dar vazão pra que essas coisas aconteçam. Que os jogadores consigam serem solidários, que eles tenham muita fome de vencer, e que tenham coragem. E que isso passe pra torcida, que a torcida goste, e que a torcida incentive, e que isso crie uma simbiose com o torcedor, que quando isso acontece, o jogador e a torcida passam a ter uma conexão positiva e cada vez mais profunda, as coisas tendem a acontecer. Boa tarde, Diniz. Vitória Leite, da ESPN. Você falou sobre já ter dado uma olhada no time do Libertar, né? Tem pouco tempo até o jogo, mas queria saber sobre o elenco do Cruzeiro, com certeza já tem acompanhado os jogos, independentemente de saber se viria pra cá. De características desse elenco, do que você já pode destacar deles, o que você acha que é muito bom desse elenco, enfim. Um raio-x aí, rapidamente, mas que você já pode destacar desse elenco. É difícil você falar individualmente, mas vou citar algumas coisas aqui. Eu acho, até da minha passagem agora, só falar recente do Fluminense. Você começa um time, tanto lá como cá, com goleiros especiais, goleiros extremamente vencedores, que passam muito segurança, que todo mundo gostaria de ter. Pra mim foi um privilégio ter tido com o Fábio no Fluminense recentemente e poder trabalhar com o Cássio, que é uma coisa que eu sempre quis, trabalhar com o Cássio. Ele sabe disso, é uma relação que a gente tem, a gente nunca trabalhou juntos, mas alguma hora a gente se encontrar e poder trabalhar junto. Porque nessas características que eu falei pra vocês, o Cássio e o Fábio também sobram. Um cara corajoso, um cara que não tem preguiça pra nada, um cara solidário, que tá toda hora dando a cara a vida inteira e se expondo para beneficiar os times que eles defendem. Eu não respondi tudo, não. Eu do elenco, em relação ao elenco, alguns jogadores, eu já conheço o Caio Jorge, que trabalhou comigo no Santos. Continua jovem, mas era mais jovem ainda. Jogador de muito potencial, o Matheus Henrique, jogador assim, que eu sempre quis trabalhar junto. Entre outros, o Marlon já trabalhou comigo, o Zé Ivaldo já trabalhou comigo. E é um time que eu gosto muito, o Matheus Pereira que tá fazendo, desde quando chegou aqui, e tá brilhando imensamente. Então a gente espera, de fato, potencializar os jogadores no seu maior nível para que o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais. Diniz, Guilherme Macedo, que ficou clara, desses exemplos, foi o Ganso no Fluminense com você, que voltou ao alto nível que ele tinha apresentado lá atrás. E sobre o Matheus Pereira, que também é um meio armador, obviamente com as características dele. Queria saber de você o que você pensa sobre esse jogador dentro do seu estilo de jogo, se de alguma forma pode oferecer algo parecido com o Ganso no Fluminense, que foi diferente do que a gente já tinha visto dele na carreira também. Um dos meus objetivos aqui, claramente, é potencializar o Matheus. Ele é um jogador diferente, extremamente talentoso, que no ano passado ele foi extremamente importante para a campanha Cruzeiro, principalmente na reta final, quando mais precisou. e esse ano está fazendo uma grande temporada. Não só ele, mas como você perguntou especificamente dele, eu acho que eu consigo, e repito, uma das minhas missões é poder fazer o máximo para que ele consiga colocar todo o seu potencial para fora. Diniz, tudo bem? Prazer falar com você, Vitor Moreira da TV Alterosa. Ainda um pouco em cima da pergunta do Guilherme, os trabalhos que você tem comandado, o meio campo é muito forte, é um trabalho muito forte. No Fluminense até tinha o André também, o Martinelli, o Ganso. No Cruzeiro você tem esse tipo de jogadores também muito parecidos. Você tem o Matheus Pereira, que ele acabou de dizer, o Matheus Zé. de bola que você gosta, em relação à marcação com Romero, por exemplo, aquele cara que busca um pouco a jogada lá atrás para fazer, o Matheus Henrique pode ser esse cara. Então o que você imagina do meio campo do Cruzeiro em relação a esses três jogadores? Eu acho que não só esses três, como outros que você não citou, o Cruzeiro tem jogadores muito capazes, e a tendência é muito clara de que a gente se dê muito bem. São jogadores assim, se eu chegasse aqui, o Matheus que eles trouxeram, acho que trouxeram também sem saber que eu ia chegar, porque é um jogador que todo mundo sabe, que tem muito a ver comigo, assim como o Matheus Pereira, o próprio Lucas Romero, o Wallace que trouxeram, que é um jogador também que fez uma carreira brilhante na Europa, que está se adaptando, dentre outros, o Lucas Silva que está aqui, outros Ramiro, todo mundo que está aqui, a gente sabe, a gente vai olhar e procurar colocar os melhores jogadores em campo. Mas é um time que tem jogadores que tem características particulares, que encaixam muito bem naquilo que eu penso sobre futebol. Diniz, boa tarde, Gabriel Moraes do Jornal Tempo. Queria saber como surgiu esse convite do Cruzeiro, se ele realmente aconteceu ontem pela manhã, ou se já haviam conversas nos últimos dias, e qual foi o diferencial para você aceitar a proposta da Raposa? A conversa foi assim, o contato comigo foi no final do domingo, sei lá, acho que era meia-noite, uma noite e pouco assim, eu assustei um pouco o horário, e foi um aceito rápido, porque é um time que está em reconstrução, tem uma estrutura muito grande, com a vinda do Pedro para cá, do Alexandre, do staff, que está se estruturando para poder conseguir coisas grandes, então é uma coisa que eu não tive nenhuma dificuldade para aceitar, era um desejo meu pessoal de estar aqui, então estou muito feliz de estar aqui, foi muito fácil o acerto, foi muito rápido. E agora a gente poder colocar isso numa velocidade cada vez maior para a gente conseguir os objetivos que a gente deseja juntos. Responde tudo? Boa tarde Diniz, Mike Costa da Trivelo, um prazer falar com você, seja bem-vindo a Belo Horizonte. O Cruzeiro historicamente é um time que, seus principais times são times conhecidos pela qualidade técnica, ofensividade, toque de bola, tem os times copeiros também, mas o torcedor gosta muito desses times mais técnicos, e isso parece casar bem com o seu estilo, se você demonstrar gostar. Eu queria saber, queria que você analisasse isso, essa simbiose que pode acontecer se você tem essa visão entre o seu estilo de jogo e o estilo de jogo histórico do Cruzeiro. Obrigado. É, eu acho que nesse dia tem tudo a ver aquilo que eu penso sobre futebol e a história que a gente pode chamar do DNA do clube. Os times que marcaram a época no Cruzeiro, além de ganhar os títulos, eles produziram algo a mais do que ganhar os campeonatos. Isso é uma coisa pra mim muito importante, que marca de maneira especial na vida do torcedor do Cruzeiro, e quem não torce pro Cruzeiro, como posso citar, o que eu não vi, vai pra citar dois, o time da década de 60. Quem não é cruzeirense vai saber quem é o time, foi fã do Tostão, foi fã do seu Lopes, e gostava de ver o time jogar, como o time de 2003 aqui, que depois acabei jogando aqui em 2004, que marcou uma época, não todos os títulos, mas vai lembrar do Alex, e gostava de ver o Cruzeiro jogar. Inclusive os adversários gostavam de ver o Cruzeiro jogar. Na moral, pra mim fala de 2013 também. 2013 e 14, só 13? 14 também, né? Então, esse time também, esse time também foi marcante, é difícil, teve um algum time de campeonato, sempre difícil, mas isso faz parte do, e o Alexandre tem razão, foi um time também que encantou, sabe, que projetou de uma maneira exponencial o Hérvito Ribeiro, o Ricardo Goulart e essa turma que fez aquele time acontecer. Diniz, boa tarde. Diogo Medeiros, canal Cruzeiro Esportes. Queria te perguntar o seguinte, cara, a gente vê muita qualidade na categoria de base do Cruzeiro, né? Ultimamente vem conquistando aí grandes títulos, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, chegando em final de Copinha, mas quando chega no profissional, ultimamente não tem tido tanta oportunidade. Eu queria saber de você, com tantos talentos que o Cruzeiro tem na base, como é que você pretende mesclar aí os jogadores experientes e também a utilização da garotada? Então, obrigado pela tua pergunta. Eu sou um tipo de treinador que eu sempre olho para a base. É uma característica muito particular minha. E o jogador de base, a gente não precisa queimar, é só olhar e estar atento e você oferecer um ambiente facilitador que eles acabam acontecendo. se vocês lembrarem, o time do São Paulo que eu trabalhei que chegou perto de ser campeão brasileiro, o ataque era formado por três garotos. O Igor Gomes naquela época tinha 20 anos, o Sara 20 anos, o 21 e o Brenner acho que 19. mas aquele era um time específico do São Paulo que tinha aqueles jogadores que oferecer um ambiente de ataque e era formado por três garotos. que era um jogador de base para jogar naquele momento. é bom porque um cara que consegue jogar com a camisa do Cruzeiro e performar, ele vai jovem, a tendência é ele ir melhorando com o tempo. Ele vai render para o time e depois vai render dinheiro para o clube. Então assim, esse olhar carinhoso com a base eu sempre tenho. E se a gente abrir as possibilidades e aparecer alguém com certeza vai ter oportunidade. Diniz, aqui embaixo, Stefano do Portal Deus Me Dibre. Diniz, o Cruzeiro está muito perto de uma classificação para a semifinal da Sul-Americana e dali para um título são só três jogos, os jogos da semifinal e a final. O Cruzeiro não ganha um título internacional há muito tempo. Existe promessa de título, nunca vai existir, tem um jogo difícil na quinta e depois se a gente conseguir passar, depois vão ter as semifinais e se a gente conseguir passar vai ter a final. Os títulos eles não acontecem naquela hora lá do jogo. Para mim os títulos acontecem agora, hoje, amanhã, depois de amanhã. Essa é a minha rotina de viver. Não tem título lá na frente para mim. Porque a vida é uma coisa que é mais importante que levantar taça. E a vida ela acontece hoje. Então eu estou vivendo hoje, hoje eu vou fazer de tudo para o Cruzeiro ser o maior time do mundo. Esse para eu vir para cá, porque esse é o meu jeito de trabalhar. E a minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores, para o clube e para os jogadores conseguirem jogar bem e para a torcida se alegrar. Então esse é o título que eu consigo controlar da minha entrega e fazer com os jogadores inteiros, que a gente precisa se entregar ao máximo. Por isso que eu falei que a vontade é uma coisa inegociável. Essa é uma vontade que eu tenho, é o que me motiva, é o que eu sei fazer, é o que eu nasci para fazer. Eu costumo dizer que eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Então assim, ser treinador de futebol para mim é uma dádiva. É uma coisa que eu recebo bem e faço, poderia fazer gratuitamente, como faço quando me pedem. Então assim, ser treinador para mim é um grande privilégio. E a gente vai fazer de tudo, de tudo que eu puder fazer, tudo, absolutamente tudo, para ajudar o Cruzeiro a ser grande de novo. Ser grande não. O grande é imenso para poder disputar os grandes títulos que a gente tem pela frente. Boa tarde, Fernando Diniz, João Vitor Pena, No Ataque. Muito se fala, as pessoas têm, às vezes, um rótulo que você é um técnico que precisa de um trabalho a longo prazo. Você é um cara que necessita, pelo seu estilo de jogo, um processo de adaptação. Eu queria saber o que você pensa disso, se você concorda com essa afirmação que você necessita realmente esse longo tempo para instalar o seu trabalho. e agora você tem essa missão a curto prazo. Então eu queria que você fizesse essa reflexão. O que você pensa disso, essa imagem que as pessoas têm? Foi muito bom você ter perguntado isso, porque assim, na vida tem muito disso que eu vou te falar, e no meio do futebol, mais ainda. Esse é um clichê que as pessoas falam que eu preciso de mais tempo, mas eu sou, geralmente, que tem menos tempo se der errado. Tempo a gente tem só se der certo. Os senadores ficam nos clubes, e eu sou uma prova disso como outros, só fica se ganha. Então não é o Fluminense ou o São Paulo, os times que eu trabalhei e fiquei mais tempo. Eu não fiquei mais tempo, porque eles foram esperando dar certo. Isso acontece na Europa, que a gente podia copiar e não copia. O Arteta ficou no Arsenal lá, que é um dos seis maiores clubes da Inglaterra, ficou fazendo uma temporada das piores da história do Arsenal, terminou a temporada e ele ficou. Aqui no Brasil isso ainda existe. As coisas acontecem aqui conforme o resultado aparece. Se você não tem resultado, o último trabalho eu cheguei, o time também estava na zona de rebaixamento, a gente foi ganhando, 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 terminou em terceiro. Aí depois ganhou o campeonato, depois ganhou outro campeonato e você vai ficando. Aí uma hora que as coisas começam a acontecer, você já fica vulnerável. Então todo mundo precisa de tempo para trabalhar, mas a gente sabe que precisa conquistar o tempo. Então assim, a gente precisa dar resultado rápido. Aqui tem uma estrutura diferente no Cruzeiro, de uma maneira diferente. Não é um time mais estatutário. E isso também é uma coisa que me atraiu muito vir para cá, de ter conexão, sabe? Isso é uma coisa que eu estou falando do resultado, porque eu vivo a minha vida inteira. Se você pegar qualquer treinador aí que está há muito tempo, você vai ver que o cara ganhou um monte de coisa e foi ficando. Ele não ficou um montão de tempo e foi ganhando coisa depois. Aqui o que existiu, que isso que me atraiu muito aqui no projeto, claramente a presença do Pedro é uma delas, e do Alexandre outra. como o Pelaipe também e todo o pessoal. Mas o que que atrai assim? Quando o Pedro me ligou o Alexandre e eu falei assim, é melhor você estar esperando ligar, você ligar para a gente conversar um pouco, para você poder me conhecer. E você ter convicção daquilo que você quer. Porque eu sou uma pessoa extremamente transparente. E ele também. Extremamente carismático e fala do jeito que é. Porque dessa conexão é uma conexão que precisa existir, para a gente saber para onde estiver, a gente vai caminhar junto, porque não dá para fazer sozinho. E perdemos o tempo do jogo. É, e perdemos o tempo do jogo. Mas assim, a gente precisa ir se conectando cada vez mais e ter isso que a gente vai fazer junto. Porque no futebol sempre acontece de ter um momento difícil ou outro. E quando tem um momento difícil, geralmente quando você passa dele, é que os times avançam com mais velocidade para os objetivos que eles acabam conquistando depois. Então aqui no Cruzeiro eu senti essa harmonia. E é uma coisa que fez assim de maneira muito clara eu aceitar o convite. Fernando, Pedro da Rede Minas, boa sorte aqui no Cruzeiro, bem-vindo a Belo Horizonte. Uma grande característica do seu trabalho é justamente a qualidade na saída de bola. E para isso muitas vezes você recorre a um volante jogando de zagueiro, usou esse expediente muitas vezes no Fluminense. Conhecendo os jogadores do meio de campo do Cruzeiro, você tem alguma ideia também de característica desses jogadores que pode fazer alguma mudança de posição? E mais uma vez, boa sorte. Muito obrigado. É uma coisa que pode acontecer, não é uma regra. Quando a gente faz isso é porque quando tem alguma necessidade de fazer e tudo o que eu fiz na minha vida no futebol é com a intenção clara de que as coisas aconteçam de uma maneira positiva. Caso eu precise lançar a mão desse artifício e ache que tenha jogadores apropriados para fazer, eu certamente farei. Fernando Diniz, Arthur. Fale agora! Numa decisão de vaga numa Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro deixou assim, meio caminho andado pelo resultado obtido lá fora, os 2 a 0. Esse desafio e o que o novo comandante pode prometer para praticamente 60 mil torcedores que estarão presentes ao Minharão na quinta-feira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O único que posso prometer é muito trabalho, como disse, e muita entrega junto com os jogadores de fazer todos os dias o melhor possível para que o Cruzeiro esteja jogando no seu melhor nível. em relação a chegar nessas condições, a gente tem que encarar o jogo daqui como uma partida decisiva. Essa é o que eu penso, não ficar acomodado no placar que foi feito lá. porque é um outro jogo e a gente precisa fazer o nosso melhor para poder obter um bom resultado na quinta. Valeu! Um abração! Obrigado, gente! Valeu, gente!